Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre aipim, ou como você chama também de mandioca, ou em algumas regiões, principalmente mais do Nordeste, chamam também de macaxeira. É tudo a mesma coisa com nomes diferentes, ok? Eu vou chamar de aipim, ok? Ok, quais são umas informações surpreendentes que eu quero passar para você hoje neste vídeo? Só que antes de começar o vídeo eu convido você que não é inscrito no canal. É bem fácil, é só você clicar aí embaixo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Aqui no nosso canal, Paulinho do Intestino, nós não vendemos nada, nós não cobramos nada, nós não vendemos curso, nós só temos um objetivo, trazer informação especializada com comprovação científica, de forma gratuita, principalmente para pessoas que não têm condições de chegar no especialista ou não têm um especialista na sua cidade. Esse é o nosso objetivo primordial. Temos centenas, para não dizer milhares, de colegas médicos que nos acompanham, bioquímicos, farmacêuticos, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros. É um prazer enorme. Mas o objetivo principal é falar de uma linguagem muito clara, muito fácil, muito simples para que a informação chegue a você. E eu lê peço também, compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar. Compartilhe um grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos ajudar algumas pessoas. Às vezes um compartilhamento nosso, você não sabe que vai cair nas mãos de alguma pessoa e você pode salvar uma vida com uma orientação. Eu sempre digo que a orientação salva a vida. Ainda mais que é uma orientação em relação à parte da saúde. E se quiser, e for importante, dá um like, dá um joinha para nós, que aqui para o nosso canal, para o intestino, é muito importante para nós podermos continuarmos fazendo os nossos vídeos. Ok? Vamos lá. Aipim, mandioca, macaxeira. Tem benefícios? Vamos começar com algumas curiosidades. Primeiro, o Brasil é o quarto maior produtor de aipim do mundo. Já foi no ano 2015, 2014, já foi o segundo maior produtor. Hoje ele é o quarto. O maior produtor indiscutível do mundo de aipim é a Nigéria, na África. A mandioca, esse alimento, esse tubérculo, como é o nome mais correto de ser chamado, ele é nativo da América do Sul. Ok? Depois ganhou o mundo, que aproveitaram o clima que necessita para ser cultivado. Então, vários locais e vários continentes já está sendo cultivado hoje em dia o aipim. Depois de cozido, ele é rico em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, zinco e vitamina C. Ufa! Que quantidade de coisas importantes tem dentro desse tubérculo, que é o aipim, que é a mandioca, né? Interessante. Aí já começa essa informação interessante, né? Outra grande dica. Ele é uma rica fonte calórica. Olha só. Cada 100 gramas, 100 graminhas de aipim, equivale a 125 calorias. Então, é uma fonte calórica muito rica. Outra grande dica. Não consuma o aipim cru, né? Hoje em dia tem tantas receitas com aipim, né? Tem aipim cozido, tem escondidinho de aipim, tem aipim frito, tem em forma da parte da tapioca. Só que tem surgido várias receitas agora, com até saladas, com o aipim ralado ou cortado, né? Ou uma leve refogadinha. Na verdade, nunca use o aipim cru. O aipim cru, ele pode causar intoxicação por cianeto, que tem na casca e pode passar para dentro do tubérculo, né? E pode causar cefaleia, dor de cabeça muito intensa, náuseas, vômitos, às vezes desidratação. Muitos casos já foram relatados de internações em hospital, em emergências, por causa dessa entre aços. Parece uma intoxicação alimentar, porque na verdade é da casca que transmitiu para o tubérculo. Então, aipim cru, que agora é uma moda em muitas receitas, evite, ok? Vamos começar. Se surpreenda com os benefícios da mandioca, do aipim ou da macaxeira. Vamos começar? É muito bom para a digestão. Depois de cozido, e se alimentar, ele libera um amido resistente. O amido resistente, para vocês entenderem de forma bem simples, é uma iguaria. É um grande alimento para a microbiota do intestino. A microbiota é a flora do intestino. São aquelas bactérias benéficas que tem no nosso intestino, que precisam de um alimento para poder se multiplicar. E quanto mais bactérias benéficas, melhor funcionamento do intestino, menos quantidade de gases, melhora da imunidade, perda de peso. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre por que eu uso probióticos diariamente, que eu falo todos os benefícios de você ter uma microbiota, uma flora intestinal sadia. Assista lá. Então, é bom para a digestão? O aipim? Ótimo. Outro detalhe. O aipim é bom para a parte cardiovascular, tanto para o coração como para os vasos sanguíneos. Como ele é rico em potássio, o potássio diminui a tensão da parede, principalmente das artérias. As artérias são aqueles vasos que saem do coração e levam sangue para o resto do corpo. E fazendo isso, diminui o que é? Diminui. Frequência cardíaca, diminui o coração de bater muito acelerado. E também ele diminui a pressão arterial. Então, ajuda aquele controle de pessoas que têm pressão um pouco elevada, ou têm uma tendência de suba de pressão, ou que tomam medicamente a pressão. Ele ajuda a diminuir essa tensão das artérias. E isso aí ajuda a diminuir a pressão arterial. E como ele é rico em fibras, o aipim, ele ajuda a espoliar, eliminar para a parte intestinal as estrus graxos, que é o colesterol, que é triglicerídeos, que vão formar as placas de ateroma, que na verdade são as placas de gordura, que vão estreitando as artérias, que pode causar o infarto agudo do miocárdio por estreitamento, estreitamento de carótidas, algum estreitamento na parte cerebral, que dá o famoso AVC isquêmico. Então, é importante para a parte cardiovascular. O aipim, ele é importante também, olha que interessante, para pessoas que têm diabetes, ou até para o início de uma prevenção da diabetes, primeiro, porque ele causa uma saciedade mesmo, você comendo pouco, e comendo menos você vai perder peso. E a perder peso é algo importante para quem tem diabetes. E principalmente por causa desse amido resistente, que eu já citei, que é eliminado, que é formado depois da digestão, no suco gástrico, ele evite que dê picos glicêmicos. Aquelas subas elevadas de glicose, que isso aí ajuda a dar uma falência pancreática. Então, a glicose é liberada de forma mais lenta, gradual, sem dar aqueles picos glicêmicos. O aipim, ele é importante no tratamento e até prevenção de artroses e artrites. Ele é rico em polifenol e de uma substância chamada saponinos, que diminui inflamação e causa uma certa analgesia, tira dores. Inclusive, tem um artigo da revista Nutrients, que mostrou o uso do aipim para auxílio no tratamento de pessoas que têm artrite reumatoide, que é um tipo de reumatismo, e para evitar a evolução de artroses. Muito interessante, né? O aipim, ele é importante para a prática de exercícios físicos, atividade física, independente de qual esporte você faz. Por quê? Primeiro, ele é muito bom usado como antes do treino, pré-treino. Como eu falei já para vocês, que ele é uma fonte calórica riquíssima. O interessante seria entre 40 minutos a, no máximo, 1 hora e 20 antes do treino, você consumir o aipim. Porque ele é uma fonte calórica que vai deixar você pronto para fazer um treino. E por ele ser rico em fósforo, ele diminui fadiga, cansaço. Como tem cálcio, fortificação para os ossos. E como tem potássio, diminui câncer. Então, olha que interessante que é o consumo do aipim para quem faz prática de atividades físicas. O aipim, ele é importante para a melhora da imunidade, das defesas do teu corpo. Pessoas estão sempre gripadas, estão sempre resfriadas, entram no antibiótico, daqui a pouco tem que usar antibiótico de novo. Porque, vamos lá, como ele é rico em vitamina C, vitamina C ajuda a melhorar a produção dos glóbulos brancos, que são os leucócitos. Que são os glóbulos responsáveis pelas defesas do nosso organismo. E como também tem o folato. O folato, na verdade, faz parte do complexo B. O folato, na verdade, poucas pessoas sabem, é a vitamina B9. Não é muito bem falar, não é muito falado, fala-se mais em folato. Que também auxilia na melhora e na qualidade dos anticorpos. O aipim, ele é importante para a melhora do humor. Olha que interessante. Ele ajuda a melhorar a produção do neurotransmissor da alegria. Eu chamo de neurotransmissor da alegria, que é a serotonina. Por quê? Como melhora a microbiota intestinal. E nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro. E foi descoberto há pouco tempo, temos vídeo já falando em relação a isso aí. Tem vídeo que fala sobre intestino em relação com depressão e ansiedade. Quem não viu, assista aqui no nosso canal Planeta do Intestino. E descobriu-se que 90% da serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, ele é produzido no intestino e só 10% no cérebro. Então, se você melhorar essa microbiota intestinal, você vai estar melhorando a produção da serotonina. E isso, indiretamente, o aipim faz por causa desse amido resistente. E por ter o folato, que é essa vitamina B9, ele ajuda a diminuir a ansiedade. Então, tanto na parte do sintoma depressivo, como na parte da ansiedade. O aipim, ele é muito interessante para quê? Para a pele. Por causa dos polifenóis. E o polifenol mais importante que tem é o resveratrol. E esse resveratrol, você sabe o que ele faz? Ele ajuda a diminuir esse ataque dos raios ultravioletas na pele. E também diminui a aceleração do envelhecimento e derrugas. Coisas interessantíssimas, que nunca se falava, se pensava em relação ao aipim, à mandioca. É interessante também para gestantes, porque como é rico em B9, que é o folato, ajuda a fechamento do tubo neural, que é uma parte do sistema nervoso central. E também ajuda a prevenir diabetes gestacional. E para finalizar de benefícios, é importante para a memória. Como é rico em zinco, magnésio e manganês, são substâncias, minérios importantes para sinapses nervosas, que é onde os neurônios se encontram para a memória. E o aipim é rico nisso. Então, também é interessante para a parte da memória. Memória, ok? Mas alguns detalhes que eu gostaria de falar a partir de agora. Cuidado que se você consumir grande quantidade de aipim, de mandioca ou de macaxeira, você vai engordar. Eu falei que é uma fonte calórica muito rica. Então, você tem que ter uma moderação, como tudo na vida tem que ter moderação. Uma pergunta que me afazem muito. Eu estou vendo, lembro, qual a quantidade correta de consumo de aipim diário? 150 gramas por dia. Isso seria o ideal e o perfeito de aipim cozido. Para você ter todos esses benefícios que eu citei neste vídeo aqui, ok? Outro detalhe. Use o aipim como forma de planejamento alimentar. Ou seja, quando você consumir o aipim, evite comer junto arroz, ou batata, ou massa, macarronada. Evite, porque na verdade são carboidratos que vão se somar. Vai aumentar seu peso, vai aumentar sua glicose. Então, muito cuidado. Tanto que se você consumir muito, muito aipim, que é rico em fonte calórica, a sua glicose vai subir. Então, tem que ser tudo com moderação. E agora uma dicasinha final muito interessante. Sempre que você for cozinhar o seu aipim, coloque na água do cozimento um fiozinho de óleo. Descobriu-se que esse fiozinho de óleo no cozimento evite a perca das principais minerais e vitaminas e fibras que tem no aipim. Apenas com um filetezinho de óleo durante o cozimento. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Se você quiser ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos. Vamos adotar hábitos interessantes de vida, alimentação interessante de forma correta. E dá um like, dá um joinha em nosso canal aqui, que é algo tão simples, não te custa nada. E é tão importante aqui para o nosso canal Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.